O Observatório Social de Fagopilha analisou 16 licitações da Prefeitura Municipal em um mês de trabalho. Foram verificadas diversas licitações do Poder Público Municipal. O coordenador executivo do Observatório Social de Fagopilha e o presidente do Observatório Social falam sobre o trabalho em um mês. Fazem 30 dias que nós começamos os nossos trabalhos. Começou em maio. Isso, exatamente, porque o resto do tempo a gente precisava estruturar, buscar... Organizar e tudo, né? Durante esse um mês de trabalho nós conseguimos fazer a análise de 16 licitações diferentes, certo? Isso de vários tipos, desde pregões, concorrências, tomadas de preço e atuando em várias partes, obras, compras de produtos, serviços, em todos os tipos de áreas, desde saúde, até mesmo da parte rural. Então nós estamos atuando em tempo real e fazendo todas essas. O número é bem expressivo se comparar... Dá uma ideia, dá uma média de duas... Uma licitação a cada dois dias, por exemplo? Basicamente, basicamente. Isso contando final de semana, direto, né? Exato, exatamente. E nós já realizamos, já enviamos, encaminhamos alguns ofícios para a Prefeitura, com pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnação, num total de oito por enquanto. Então nós já fizemos esse contato com a Prefeitura para que nos esclarecessem algumas dúvidas que foram surgindo ao longo dessas análises que fomos fazendo. Se percebeu incorreções em algumas dessas licitações? Sim. Por exemplo, o que a gente poderia citar? Eu acho que isso nós vamos deixar para falar mais lá na nossa prestação de contas em setembro. O que eu posso dizer assim para vocês, que o Bruno foi visitar o Departamento de Compras, de licitações... Da Prefeitura Municipal. Da Prefeitura, foi muito bem recebido. Eles se mostraram interessados no nosso trabalho porque nós vamos facilitar o trabalho deles. Muitos desses apontamentos a gente já pegou, por exemplo, em correções, até muitas vezes involuntárias. Porque o sistema já estava pronto, porque aquilo foi assim, foi feito sempre assim. Questão de lançamento de dados, códigos, números... Forma de apresentação. Então são coisas assim que a gente está aprendendo nós e talvez eles também. Por quê? Existia um método e aquele método sempre foi praticado. É aquele ditado, é assim porque sempre foi assim. Agora o que está acontecendo? Agora a gente está apontando de igual a isso, não pode ser assim. E eles estão muito receptivos nisso. Sim, sim. Que bom. Até porque, na verdade, nós expomos essas incorreções ou as nossas dúvidas e sempre com um porquê por trás. Sempre sugerindo melhorias, sempre sugerindo ideias de se fazer as mesmas coisas melhor. Porque esse é o nosso objetivo, auxiliar para uma gestão pública mais eficiente. Mais eficiente. Esse é o objetivo do Observatório Social. Até apenas para complementar um outro tipo de atividade do Observatório que a gente percebeu que vai precisar aqui em Farropilha, é que a gente vai capacitar micro e pequenos empresários farropilhenses para que eles também participem das licitações. Farropilha tem uma carência muito grande da participação... De fornecedores. Dos empresários locais. Isso, dos empresários locais farropilhenses. A maioria sequer vai nas licitações. Nós precisamos da participação dos empresários farropilhenses e nós vamos capacitá-los para que façam isso da melhor forma possível. E o pequeno e o micro têm preferência. Sempre. Na licitação. Na licitação, sim. Então tem que ser um trabalho que a gente vai ter que desenvolver. Por que? Lei Complementar 123 de 2006. Eles têm uma série de vantagens nas compras públicas, porque eles, em relação às médias e grandes empresas, é exatamente porque as micro e pequenas empresas, elas movimentam em nível de impostos muito mais em Brasil afora do que as médias e grandes empresas. Até pelo número de pessoas envolvidas. Envolvidas. As micro e pequenas empresas, se tu pegar todo o somatório de todas elas, elas geram mais emprego. Facilidade na documentação, nos preços, facilidades a mais nos preços, nas concorrências. Então tem licitações que são exclusivas para micro e pequenas empresas.